Música Olhei de longe, parecia assombração Vei lá no ondo do morro, em tempo era encerração Avistei o mundo no meio da poladeira Vim anda descendo laden de dando papo com a duas mãos Pegando o pé r Foster que acontecia Era o martill HärFinete que da tomã conhecia Mais é Marcowé Dale que de Dale Mind Mete o rei e trava espora Nos processa Taca-le a policy Mais é Marcowé Dale que de Dale Mind Mete o rei e trava espora Nos processa Taca-le a policy Taca-le a policy TACALE PAU Música Pode, tacale pau, marco velho, tacale pau Agora, vai Música Taca, leva, marco velho Pode vir Marcos, lá vem o Marcos, testando o morro da vossa ovelhinha. Taca-lhe pau nesse carrinho Marcos! Taca-lhe pau Marcos! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau! Taca-lhe! Você tá cascando no balanço das Coriões aí, Che! Aroia! Fogo de Chão, fogo de Chão, fogo de Chão! Alô, Che! Valeu! Feito!